2014 marcou o 25º aniversário do Tribunal de Contas do Tocantins. Essa trajetória exitosa passa a ser mantida viva e aberta ao público com a inauguração do Memorial em novembro desse ano. E é daqui, desse espaço do Memorial, que nós vamos destacar um outro acontecimento importante que coincide com o Jubileu de Prata do Tribunal de Contas e também passará para a história. É o encerramento do quinquênio 2010-2014 do Planejamento Estratégico do TCE, uma ferramenta muito importante adotada pela primeira vez na Corte de Contas Tocantinense. O Planejamento Estratégico, ciclo 2010-2014, foi um divisor de águas no Tribunal de Contas. Mais de 90% foi executado, isso graças ao esforço conjunto dos membros e servidores. O Planejamento Estratégico também prevê o Plano de Gestão de Tecnologia da Informação. Grande parte das inovações precisa da atuação da equipe de informática, como, por exemplo, o próprio Memorial. Desde o começo do projeto, no início, vimos que teria uma parte tecnológica. E essa tecnologia vinha através do tablet e do totem. Então a gente já havia feito a parte de aquisição dos equipamentos, verificando como iria funcionar. E foi um desafio muito grande para a gente. Não havíamos ainda feito um sistema focado nessa parte do dia memorial. Então isso foi uma grande surpresa para a gente. A gente conseguiu atender e estamos muito felizes com essa parte tecnológica. Uma das metas mais ousadas do Planejamento Estratégico é a de julgar os processos protocolados até 2009. Coube ao auditor Moisés Vieira Labre gerenciar esse desafio. E em 2014, uma boa notícia, foi o melhor resultado da meta até agora. Nós já passamos de 63% dos processos decididos, inclusive acumulando o restante de 2008, atual até 2008. Então nós já atingimos mais de 63%. Então a meta é um pouquinho mais ousada, porque nós estamos ainda correndo a entrada de prejuízo, para poder chegar nessa meta estratégica de ter no Tribunal os processos em tramitação apenas de 4 anos, com o ano em curso. E hoje nós estamos com 84% dos processos em tramitação eletrônicos. A tecnologia também vai trazer mais agilidade nas fiscalizações. E isso graças ao CIA, Sistema Integrado de Auditoria. A importância do CIA é da agilidade no processo de auditoria. Ele vai agilizar no momento de fechar o relatório, de fazer uma verificação no opo. Na hora de fechar o relatório, nós vamos só clicar na tecla, ele abre as janelas e a gente vai buscando o que a gente quer no relatório. Então é uma ferramenta que vai ajudar os técnicos a melhorar os seus relatórios. Com a quantidade de servidor que nós temos reduzido, vai proporcionar mais auditorias. Para ter um acompanhamento em tempo real, nós queremos chegar a fazer auditorias com comitante. Enquanto o CIA é novidade, o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, já se consolidou. Inclusive, será reformulado em 2015. Outra ferramenta com muitos benefícios é o SGD, Sistema de Gestão de Decisões. Eu acredito que o principal objetivo é consolidar o entendimento do tribunal para que nós tenhamos um banco de decisões para a posterior alimentação de um sistema de jurisprudência. E o outro objetivo que eu acredito que vai ser alcançado é facilitar o trabalho da equipe técnica, trazendo melhor qualidade no trabalho. Inclusive, ele foi apresentado no terceiro JurisTC como modelo. E alguns tribunais até ficaram interessados em como que funcionava o sistema. A gente disponibilizou para aqueles que tivessem interesse vir aqui no tribunal conhecer o sistema. No SICAP Contábil, uma nova conquista. A emissão de relatórios, que antes levava uma semana, agora sai em questão de minutos. Outro grande avanço com relação às metas do SICAP, diz respeito à conclusão do processo de construção das matrizes dos demonstrativos da Lei 4.320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, feitos com o intuito de esmiuçar a forma de elaboração, formatação e de cálculo dos demonstrativos gerados pelo sistema SICAP Contábil. E tudo isso fazendo uso de uma linguagem simples e de fácil acesso a todos os usuários do sistema. No SICAP Atos de Pessoal, a meta obteve resultados. A nossa meta de melhorias no SICAP AP também é uma meta muito ousada. E nós já realizamos a primeira etapa dessa meta, que foi a questão da regularização dos atos de pessoal dos municípios e dos demais jurisdicionados. Nós estamos fazendo um trabalho de regularização dos registros. Todos os servidores do Estado, os jurisdicionados ao tribunal, deverão estar registrados ou deverão sair da folha de pagamento. E a segunda etapa, nós prevemos agora para o meado de 2015, é a parte eletrônica do SICAP. Ou seja, todos os atos de pessoal, assim que ocorrerem, deverão ser enviados eletronicamente para o tribunal. E nós teremos o acompanhamento e o monitoramento online disso. Com o SICAP L.O. foi possível acompanhar atos de gestão importantes, como grandes licitações. Nós temos vários avanços, mas o principal dele é a presidência definiu um grupo gestor do sistema e à frente desse grupo gestor está o conselheiro Severiano, que faz a interação entre a equipe técnica e a presidência do TCE. E na parte administrativa, ou seja, o corpo técnico do TCE, conseguiu fazer os primeiros análises dos processos, baseado nas informações contidas no sistema. Uma delas, a gente pode citar, o projeto de licenciamento, de licitação dos estacionamentos de Palmas, que foi um grande, que teve bastante repercussão na mídia. Além disso, nós tivemos uma parceria com o governo federal, onde nós disponibilizamos informações, onde subsidiou as investigações de combate à corrupção. Dessa forma, o SICAP L.O. se tornou uma referência em 2014 como um instrumento de gestão para o Tribunal de Contas. A prova de que planejar as ações vale a pena está no resultado da autoavaliação do GES Pública, um programa que visa a excelência na gestão pública. O Tribunal já recebeu a certificação. O benefício primeiro é alcançar a profissionalização dos servidores. Este é o objetivo principal dentro do GES Público. A segunda atividade que eu também coloco como principal é o próprio Tribunal em si, que o Tribunal tenha essa abertura com a sociedade. A sociedade tem que estar também dentro do Tribunal de Contas. O GES Pública veio encaminhar e nos dar o norte nesse sentido. Então, o objetivo principal é essa situação, é o alcance das metas por parte do Tribunal, dentro dessa estrutura do melhoramento das atividades, do melhoramento da implementação dos serviços do Tribunal, da profissionalização dos nossos servidores e das metas alcançadas com relação à gestão do dinheiro público, que é o fator principal e fundamental dentro do Tribunal de Contas. Quero deixar aqui registrada a minha satisfação de saber que o nosso Tribunal de Contas está no caminho certo, através de uma administração enxuta e organizada, mediante um planejamento estratégico efetivo e atuante, em que todos os membros, todos aqueles que compõem a nossa casa, estão trabalhando no sentido de desenvolver as atividades em atendimento ao que a sociedade necessita, que é a correta fiscalização dos recursos públicos do nosso Estado. Terminando o ciclo, o importante são as lições aprendidas, a correção de rumos, para que os objetivos nessa etapa que se aproxima sejam atendidos com mais facilidade e o avanço represente efetivamente a qualidade do trabalho executado pelo Tribunal de Contas. Nosso planejamento estratégico, ele veio para aprimorar a instituição, principalmente na gestão, com metas pré-estabelecidas, objetivas claras, culminando assim com maior celeridade nos processos, bem-estar dos servidores, a qualidade, a modernização no equipamento e a abertura de novos horizontes institucionais. Eu quero parabenizar o presidente pela continuidade do planejamento estratégico, bem como a todos os servidores que se empenharam nesse trabalho pelos resultados aqui obtidos. Todos estão de parabéns. Para as ações planejadas serem executadas com tranquilidade, existe um detalhe importante, um controle orçamentário eficaz. Falar de orçamento, devemos também iniciar falando sobre as demandas sociais. Então, para equacionar essas demandas sociais, impostas pelas limitações dos recursos disponíveis, é que discutem bastante sobre a gestão de boas práticas. Por isso, o presidente, o conselheiro José Wagner, ele faz questão de acompanhar a execução do orçamento diariamente. Qual o objetivo? Para manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Nós acompanhamos a execução orçamentária desde o começo do exercício, para garantir que todas essas ações planejadas sejam realizadas. Nós estamos garantindo o cumprimento da meta de execução orçamentária e nenhuma das metas estratégicas deixou de ser cumprida por falta de recursos. Além disso, um ambiente de trabalho saudável é fundamental. A equipe do Departamento de Recursos Humanos promove ao longo do ano uma série de ações para gerar o bem-estar dos servidores. As mais recentes foram as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul e a Semana da Saúde. O pensamento de valorização dos servidores está espelhado no plano estratégico. São três objetivos que nos permitem desenvolver projetos com a finalidade de melhorar tanto o ambiente interno quanto o clima, a vida do servidor no Tribunal de Contas. Esses projetos vão desde as datas comemorativas, que a gente desenvolve sempre, eventos que nos permitem a integração e o relacionamento saudável entre os servidores até projetos que nos permitem colocar em prática as nossas habilidades criando objetos artesanais que culminam numa feira no final do ano. Além disso, as nossas campanhas voltadas para a prevenção da saúde do servidor. Então, o Tribunal de Contas, por meio da equipe responsável, executa vários projetos que nos permitem ter cada vez mais melhor qualidade de vida. E assim, nós temos um programa que está respaldado e regulamentado por meio de resolução que engloba todas as nossas ações de qualidade. Da área de gestão de pessoas, vamos para a de controle externo. Aqui, as diretorias fizeram o seu papel. A previsão do planejamento estratégico era fiscalizar 100% dos jurisdicionados em cinco anos. Missão cumprida. Com a implantação do planejamento estratégico aqui no Tribunal, veio trazer grandes fluidos positivos para o nosso Tribunal. As nossas metas nesse quinquenso de 2010 a 2014, era fazer auditoria em 100% dos jurisdicionados estaduais e municipais. E isso foi feito devidamente, superamos as metas estipuladas no plano estratégico para este quinquênio. Só para exemplificar, no ano de 2014, nós tínhamos como meta realizar 268 auditorias no âmbito estadual e no âmbito municipal. E efetuamos e concretizamos 368 auditorias. Superamos a meta e temos que comemorar esse trabalho que foi efetuado juntamente com os servidores e os diretores e coordenadores da jurisdição da Diretoria Geral de Católicos. Também foram realizadas pelo Tribunal auditorias especiais e auditorias coordenadas, em parceria com o Tribunal de Contas da União. A gente conseguiu alcançar muitos resultados esse ano. Acho que a cada ano que vai passando, a gente tem conseguido aperfeiçoar mais nossos trabalhos, conseguimos desenvolver mais trabalhos também, apesar de uma equipe muito pequena ainda, mas com muito esforço de cada um, comprometimento de cada um, a gente ter alcançado, atingimos todas as metas novamente, e isso só nos faz comemorar. Nós fizemos dois monitoramentos em auditoria operacional esse ano, estamos terminando também agora uma auditoria coordenada com o TCU na área da saúde, também estamos concluindo. Fizemos seis levantamentos no diagnóstico de governança em TI, uma coisa inédita também, o Tribunal avançando também, fazer trabalhos na área de TI. Fizemos também a execução do TCE com você na escola, onde visitamos mais de 17 municípios, avaliando as escolas desses municípios, com apoio também das diretorias de controle externo, e também participamos de um convênio, que agora o Tribunal acabou de assinar, o convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, onde também tivemos a participação de contribuir para esse processo. A celeridade da análise das contas consolidadas foi destaque esse ano. No exercício de 2014, temos muito a comemorar, com o êxito por parte de todas as relatorias, no cumprimento da meta das contas anuais consolidadas. O meu agradecimento se estende a todos os membros e servidores do TCE. Parcerias, como a efetuada com o cartório de protesto, dão mais efetividade às decisões do Tribunal que implicam em multas. Também já está tramitando na Justiça a primeira ação de ressarcimento do dinheiro público, baseada em certidão de decisão emitida pelo TCE. Os valores arrecadados com as multas vão para um fundo específico e são utilizados na compra de equipamentos e realização de cursos e capacitações. É uma forma do Instituto dar esse retorno, tanto para os servidores quanto para a sociedade. Na verdade, vamos dizer assim, vai tudo para a sociedade. Quando a gente capacita os servidores, eles atuam melhor, trabalham melhor na fiscalização da aplicação do dinheiro público. E também, tanto para os jurisdicionados quanto para a sociedade, a gente pode oferecer mais cursos, como são exemplos os cursos da educação à distância, que são abertos para os jurisdicionados e para a sociedade em geral. E também o Agenda Cidadã, eu acho que é o nosso carro forte. Em 2014, nós recebemos os jurisdicionados aqui em Palmas, tendo em vista a comemoração dos 25 anos do TCE. E com relação aos servidores, nós pudemos dar continuidade ao longo desse ano na formação continuada deles e fizemos cursos importantíssimos, tanto na área técnica, como auditoria governamental, auditoria em saúde, a contabilidade aplicada ao setor público, que é uma inovação, tanto na área comportamental, que foi o curso de liderança, vamos vestir a camisa. Então, esse dinheiro nos dá esse respaldo para atendermos as necessidades, tanto dos servidores quanto dos jurisdicionados. Outra grande contribuição do Instituto foi com o Memorial TCETO. Esse espaço dedicado a um resgate histórico, que surpreende quem passa por aqui. Daqui do Memorial, a comunicação também comemora a superação das metas e a evolução tecnológica. Esse painel é bem um exemplo da evolução da comunicação. Aqui nós temos o primeiro informativo, que na época foi feito quase que de forma artesanal, em 1995. Nós não tínhamos nem computador para redigir as matérias. E aqui a gente já tem a evolução, a tecnologia. Aqui estão os informativos já em forma digital, com acesso aqui no Totem, no site, para quem quiser acessar de qualquer parte do mundo. Essa é uma evolução que aconteceu no próprio tribunal e na comunicação. E nós temos hoje o acesso até mesmo aqui no celular dos processos do portal e-contas. Eu acho que isso é fantástico para todo mundo. A equipe da comunicação superou a meta estabelecida para 2014, com destaque para a campanha institucional dos 25 anos, publicações impressas, programas de rádio e TV e a execução do cronograma das comemorações do Jubileu de Prata. Todas essas ações, aliadas a uma política de transparência, com o apoio da ouvidoria, um canal aberto ao cidadão, fazem do TCE uma instituição presente no dia a dia dos tocantinenses. Eu faço uma avaliação altamente positiva, porque dentro do nosso planejamento, todas as metas foram executadas. Todas as metas que nós planejamos, principalmente esse ano, que foi um ano que nós comemoramos nossos 25 anos de criação e instalação do Tribunal de Contas. Então, nós fizemos uma programação bem vasta. E, graças a Deus, nós conseguimos, com o apoio dos nossos servidores, que não mediram esforços para que nós tivéssemos um sucesso total durante esse ano. Eu sempre falo que, qualquer que seja o presidente que esteja no comando da instituição, se ele não procurar acompanhar a passos largos o crescimento e o anseio do desenvolvimento no todo, ele vai ser atropelado. Por quê? Porque a sociedade clama, os procedimentos de fiscalização melhoram a cada ano. A parte de informática, ela avança a cada dia. Então, se nós não acompanharmos tudo isso aí, com treinamentos, qualificando melhor o nosso pessoal, os nossos gestores, enfim. O planejamento estratégico, eu sempre digo também, que é a ferramenta maior nossa. Nós só conseguimos, só vamos conseguir ter bom êxito se o nosso planejamento estratégico avançar. E, graças a Deus, as 34 ações, elas andaram, como falei anteriormente, a passos largos durante todos esses dois anos. E isso não é uma vitória do presidente, isso é uma vitória dada dos nossos funcionários. Os 500 funcionários que integram essa corte, cada um deu a sua parcela de colaboração para que chegássemos a esse resultado. E o memorial é um sonho, um sonho que foi concretizado e realizado. Nós conseguimos, durante dois anos de trabalho, e um ano de trabalho bastante árduo, duro, entendeu? Resgatar toda a história do tribunal, desde os primeiros dias até os dias atuais. E o trabalho continua. Nós estamos aqui com um trabalho concluído parcialmente. Eu acredito que 70%, 30% nós temos que ir atrás. O nosso pessoal continua trabalhando nesse sentido. Então, eu acredito, eu via no semblante dos nossos funcionários, a alegria de fazer todos que foram requisitados, até com serviço extra, viam prontamente. Então, a vitória foi o resultado de tudo isso, entendeu? Acho que do conjunto. Então, minha mensagem é de agradecimento total. E é que eu aproveito também para desejar a todos um Feliz Natal, um excelente ano novo. E que nesse ano que inicia aqui, nós conseguimos entrar com mais gás ainda, para que a instituição nossa cresça a cada dia mais, mais e mais. E você, servidor, lembra que no ano passado uma árvore especial foi montada no Tribunal de Contas? Nela, cada um pode colocar um cartão com os pedidos para 2014. Você lembra dos seus pedidos? Fez um bom planejamento para que eles pudessem se tornar realidade? Pense nisso para o ano que vem, que 2015 reserve ótimos momentos. Vamos juntos planejar os próximos anos, ajudando o TCE a fazer um Tocantins cada vez mais participativo, para esta e as futuras gerações. Feliz Natal e um ótimo 2015!